Supertec R modelo novo ela mudou a anatomia dela lateral aonde arrasta mais ao quadro da motocicleta mudou a configuração na parte frontal o restante ficou mais e mais ou menos idêntico a outra o que mudou também as cores algumas coisas temos algumas coisas diferentes mas o mais importante é a bota interna que ela mudou ela veio mais anatômica com material mais anatômico mais resistente com mais uma anatomia melhor aqui na parte do pé e outro detalhe muito importante na hora da instalação dela no pé no pé ou tirar ela de dentro da bota aqui ó de dentro do sapato ela vem com essa situação que é mais fácil de retirar então o seu supertec r modelo novo mudou os detalhes aqui configuração de algum detalhe isso aqui ficou extraordinário e essa parte também ela ficou com uma anatomia muito legal falou prêmio